Dá só uma olhada nessa vista aqui na praia do Caiçara, do apartamento do prédio o qual eu comprei a minha cota. Exatamente, gente, sensacional essa vista, tá? Eu comprei a minha cota aqui, por isso eu estou indicando pra vocês. Só que é o seguinte, neste empreendimento que eu estou, tem apenas 4 cotas apenas, 4 cotas pra você adquirir, tá bom? Você já pensou ter um apartamento o qual você pode vir toda semana, uma semana por mês? Exatamente, uma semana inteira, totalmente mobiliado, com acabamento, com todos os itens que você precisa de louças. De utensílios, de geladeira, de televisão, ar-condicionado, prontinho pra você utilizar com o condomínio e o PTU reduzido, porque ele é dividido em outras pessoas. Então eu estou indicando pra vocês aqui, na Praia Grande, no Caiçara, um empreendimento de multipropriedade. O que é isso? É que você e mais algumas pessoas vão comprar. Neste empreendimento são 4 pessoas. No outro que eu vou te mostrar, que tem muito mais opções e é mais barato, são 6 pessoas. Então, super dica pra vocês, dá uma olhadinha no que eu vou te mostrar. Então é o seguinte, as obras estão bem aceleradas, como eu já mostrei pra vocês. Ali já é a pracinha Jornalista Gerardo Ferraz. A próxima rua, aqui ao lado, já é a pracinha da Feirinha. E já estão fazendo todo o acabamento deste prédio. Olha que coisa linda, pra vocês terem uma ideia como já está. Cozinha totalmente planejada, de primeiríssima qualidade. Gente, dá uma olhada no tamanho desse revestimento. Não é qualquer coisa, tá? As pedras são feitas com material de primeiríssima qualidade, porcelanato. Não é o mais simples, é um porcelanato incrível, tá bom? Pra vocês terem uma ideia. Estão aqui já fazendo todo o acabamento deste empreendimento. Então é o seguinte, você vai adquirir uma cota, o qual você vai poder utilizar deste imóvel durante uma semana, todo o mês. Todo o mês. Então você tem o reduzido, o IPTU, o condomínio é reduzido, porque você vai utilizar um pouco menos. Mas ele é lindo demais, gente. Então você imagina ter ar-condicionado, todas as louças, todos os utensílios, fogão, geladeira, tudo, os móveis, vai ter aqui sofá, camas, ar-condicionado, tudo lindíssimo. Dá uma olhada nisso, gente. Este é o empreendimento que eu estou indicando pra você que quer um imóvel de temporada, tá bom? Bora lá. Então é isso, gente. Neste empreendimento tem apenas quatro cotas. Chama rapidinho. 138 mil apenas, é o valor total. 138 mil. Você vai pagar uma entrada de 10%, ou seja, 1.380 por mês. A entrada é 10%, ou seja, 13.800 em 10 parcelas de 1.380. E aí você vai pagar só a parcela normal durante 84 parcelas de 980 reais. E tem as anuais de 3.900. E na chave também tem aí 10%. Gente, super dica pra vocês. Eu comprei a minha cota aqui. Olha como é que está ficando neste empreendimento com uma vista maravilhosa pro mar. Pertinho da praia, gente. Cento e poucos metros da praia. Então este é o apartamento Affinity. Ok? Tem apenas quatro cotas. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês pro lado de fora. E depois eu vou mostrar pra vocês o outro empreendimento que é pertinho daqui, 100 metros, que esse tem bastante cotas pra vender e tá um pouco mais barato. Vale a pena. Olha lá, ali tá a praia. Como eu falei pra vocês, esta aqui é a Avenida Nossa Senhora de Fátima da Feirinha. Ok? E tá ali, ó. Praça Nossa Senhora de Fátima, que é onde acontece a Feirinha de Artesanato aqui do Caissara. E logo ali, todo o comércio do Caissara. Então é o seguinte, gente. Pertinho da praia, ok? Este empreendimento nós estamos aqui, ó. Agora o outro que eu vou mostrar pra vocês, ó, é aquele dali. Olha como é que já tá. O sétimo pavimento sendo construído. Então aqui ele tem bastante cotas pra vender, tá? E o preço bem acessível que eu vou mostrar pra vocês agora. Vem comigo. Então, pessoal, esse aí é o empreendimento que eu tava lá em cima agora, o qual eu comprei a cota. E tem apenas quatro cotas, tá bom? Realmente é muito legal. E olha só que incrível, gente. Mostrei pra vocês, ó. Pertíssimo da praia. Tá ali, ó. Pouco mais de 200 metros da praia. Ok? Bora lá, que eu vou mostrar pra vocês, então, o outro empreendimento que tem bastante opções pra vocês comprarem, tá bom? Opções de preços, opções de parcelas, bem facilitado. E você poder escolher o andar e onde você quer. Bora lá. Aqui, ó. Cento e poucos metros tá ali a pracinha Nossa Senhora de Fátima. É onde tem a feirinha de artesanato aqui do Caissara. Muito bem, então, este aqui é o empreendimento que tem muitas unidades, também facilitado em 10 vezes a entrada. Uma entrada de 15% apenas, diferentemente de todos os outros lugares. E você vai pagar parcelado em até 84 vezes, tá bom? Então, eu vou te mostrar mais detalhes e os valores pra vocês. Muito bem, este é o empreendimento maravilhoso, gente. Incrível, tá? O qual eu vou mostrar pra vocês os detalhes agora, tá bom? O que é importante? Todo mundo que comprar, sob a minha indicação, todo mês eu vou vir aqui agora fazer uma atualização. Mostrar pra vocês como é que tá o andamento da obra, porque muita gente não é daqui, da Praia Grande e não dá pra vir sempre. Então, todo mês eu vou vir aqui e mostrar como é que tá o andamento da obra, tá tudo indo bem, né? As previsões, se vai adiantar, que é bem possível que eles vão adiantar, né? Que a previsão é 2025. Vamos ver se eles conseguem adiantar aí. E eu vou atualizando vocês, tá? Vamos ver mais detalhes. Muito bem, vamos lá aos valores, depois eu vou falar aos benefícios, as vantagens que tem e algumas regras pra utilização, tá bom? Bom, aqui, gente, neste empreendimento, como eu falei pra vocês, tá mais barato, muito mais oportunidade. Tem a partir de R$ 79 mil. Você vai dar aí, ó, uma entrada, 10 parcelas, a entrada em 10 parcelas, de R$ 1.118,50. 10 vezes de R$ 1.118 é a entrada. E as parcelas de R$ 470,00, gente. Parcelinha de R$ 470,00. Onde é que você consegue um empreendimento pagando R$ 470,00 por mês? E aí tem também aí as chaves, que é lá em 2025, no máximo, de R$ 11.850,00, que é o valor da entrada, tá? E tem anuais, R$ 2.300,00. Gente, muito boa opção pra você que quer ter um apartamento, olha só, totalmente mobiliado, totalmente decorado, sempre. Carlos, como é que eu utilizo? Vamos lá. Como são cotas, se você comprar esse de 8 semanas, tem uma tabela pré-definida, onde já está definido os próximos 12 anos, quais são os seus dias de utilização. Porém, você não vai ficar 100% engessado, os seus dias são somente esses. Você pode fazer a troca. Então, por exemplo, seu apartamento é aqui, a sua cota, uma das cotas suas é aqui. E aí você consegue trocar com uma pessoa que tem uma cota aqui, pra você utilizar o Natal, o Ano Novo, o Carnaval, consegue trocar. Então é só você ficar lá no aplicativo, oferecer a sua cota e trocar por outra. É simples assim, desde que tenha disponibilidade. Então, gente, por isso que eu comprei, que eu vi que tanto o meu naquele empreendimento, quanto nesse eu posso trocar de lá pra cá. Então, há uma grande chance de você utilizar muito bem esse empreendimento. Muito bem. Como é que fica a questão de mobília e tudo mais? Gente, tá incluso no condomínio já pra trocar mobília, trocar todos os... Quebrou uma televisão, vamos supor que você tá usando a sua semana. Quebrou uma televisão, é você que paga, não é dividido. Então, se alguém usar o imóvel e quebrar a televisão, quebrar qualquer problema que tenha, é ela que paga. Tá? E toda vez que você entrar ou sair, vai ter o serviço de faxina. É feito um check-in, é como se fosse um hotel. É feito o check-in, é feito o check-out, se você deixou tudo inteiro, se alguém estragou, a pessoa que vai pagar não é dividido. A água, a luz, é tudo individual, você paga somente o que você utilizar. E isso é muito bom, tá? Se você utilizou, você usa, você paga. Se não utilizou, você não paga. E qual... E também, assim como os... Os... Equipamentos, os móveis, se você estragar, é você que vai pagar. Então, não se preocupe. Ah, e se a pessoa estragar? Ela que vai pagar. É feito um check-out lá, uma conferência direitinho, tá bom? Então, por isso que é muito interessante, gente. É uma segurança que você tem de ter o apartamento sempre arrumadinho, decorado, bonitinho. E pagar uma parcela de 470 reais. Realmente é muitíssimo interessante. E eu tô... Já comprei a cota naquele lá e tô querendo comprar uma aqui. Deixa eu só melhorar as coisas pra mim. Em breve que eu vou comprar uma cota aqui que vale muito esse investimento. Tá ok? Então é isso. Super dica. Espero que você tenha gostado. Chama no WhatsApp o quanto antes. Ó, este valor que eu te passei agora, tá? 79 mil é somente até dia 30 de junho. 30 de junho. Depois vai aumentar. Então, aproveite o quanto antes. Aproveite porque vai aumentar. E aí você vai ter essa oportunidade aí com esse preço ainda muito bom. Valeu? E aí você vai ter essa oportunidade aí com esse preço.